Oi galera, tô aqui com o meu carrinho novo, meu carrinho novo, né? Que você comprou. Ele acende a luzinha. Ele tem controle remoto, é? Olha, ele vai longe. Deixa eu ver o controle remoto, Jota? Olha, que ele vai dirigindo, né? Olha lá. Não dá pra ver não. Faz um zerinho, faz. Como que é o zerinho? Eita, é debaixo da mesa, não. Ó, zerinho, zerinho, zerinho. Zerinho de trás. É? Então, olha aqui, ó. Ó, olha, ele não é arrebaixado igual do Renato. Aqui, ó, aqui tem uma coisa do sem pintar o dia do Renato. Aqui atrás, só pra tomar uma colher vermelhinha. É igualzinho. Olha, que bonito. E aqui, ó. Amei. Vou mostrar, ó. Olha, ele acende. E aqui, ó, vira e desvira. Desvira, desvira, desvira. Que legal. Ó, ele é assim, ó. Vou te mostrar, ó. Que legal. Tchau, até o próximo. É trazão de traseira. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.